O chefe da folia Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz Ai, 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 fica triste se és capaz e verás Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz Ai, 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 fica triste se és capaz e verás Tomara que tu apanhes pra não tornar fazer isso Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço Tomara que tu apanhes pra não tornar fazer isso Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço Ai, se a rolinha, senhor, senhor, se embaraçou Senhor, senhor, é que a vizinha nunca sambou Porque se samba, senhor, senhor, de arrepiar Senhor, senhor, põe a perna bamba, mas faz gozar O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar Que com alegria não se questione para se brincar O chefe da folia pelo telefone mandou me avisar Que com alegria não se questione para se brincar Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz Ai, 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 fica triste se és capaz e verás Ai, 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 é deixar mágoas pra trás, oh rapaz Ai, 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 fica triste se és capaz e verás Tomara que tu apanhes pra não tornar fazer isso Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço Tomara que tu apanhes pra não tornar fazer isso Tirar amores dos outros, depois fazer teu feitiço Se a rolinha se embaraçou É que a vizinha nunca sambou Porque se samba, senhor, senhor, de arrepiar Senhor, senhor, põe a perna bamba, mas faz gozar ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL